Eu escolhi química porque no primeiro momento que eu vi química, há muitos anos, lá no ensino médio, eu me apaixonei por essa mágica. O curso de licenciatura em química da Unigran Rio busca formar profissionais capazes de atuar em diferentes áreas da química como pesquisadores em centros de pesquisa e principalmente para a atuação docente. Depois que eu cheguei na Unigran Rio, eu conheci pessoas, conheci professores excelentes, ótimos professores que me deram assistência praticamente integral. O curso visa formar professores para atuação na educação básica e superior. Conta com a integração plena com o mestrado de ciências e a possibilidade de desenvolvimento de pesquisa nas diferentes áreas de química. Encontrei tudo o que eu esperava na química aqui na Unigran Rio, laboratórios, aprendi bastante coisa em laboratório. Então eu convido a vir conhecer a Unigran Rio, conhecer a nossa infraestrutura, conversar com os nossos professores e fazer parte dessa equipe para que a gente tenha profissionais no futuro, a gente tenha professores que tenham condições de trazer a química a uma linguagem mais acessível, mais prática, menos subjetiva, menos assustadora. Música Música Legenda por Sônia Ruberti